1, 2, 3 e... Fala galera! Tudo certo com vocês? Tudo bem com vocês? Me conta se tá tudo bem? Hoje esse vídeo é sobre truques, mas não é sobre truques de beleza, nem sobre truques pra você garota É mostrando alguns truques do iPhone Eu tenho iPhone, eu uso iPhone, sei lá, há muito tempo E sério, tem muita coisa que depois de tanto tempo eu usando, eu ainda não sabia que tinha possibilidade de acontecer E como sempre o sistema deles estão atualizando, então sempre tem coisa muito nova Então eu vou falar sobre coisas que você não sabia que dava pra fazer no iPhone Eu acho que esse vídeo vai ajudar muita gente Então antes de começar esse vídeo, antes de você ver esses truques, não esquece de me acompanhar nas redes sociais Agora eu criei o Twitter, gente! Aleluia! 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 Agora eu estou lá no Twitter, eu estou batendo muito, muito papo com vocês Então faça o favor de me seguir no Twitter pra você saber todas as novidades e pra conversar comigo Porque lá realmente eu converso e respondo vocês, dou RT E meu user em todas as redes sociais é Julia Ceforte Então agora chega de recados e vamos conferir esses truques O primeiro truque é o mais sensacional de todos que eu não sabia Todo mundo na sua vida quer economizar bateria Porque obviamente a gente quer usar o celular o dia inteiro, mas não quer que a bateria acabe Que é você colocar a tela em preto e branco Como você vai deixar a tela preto e branco? Você vai em ajustes, geral, acessibilidade E aí você vai e clica no botãozinho pra ativar tons de cinza E aí sua tela vai ficar preto e branco Você vai ainda conseguir utilizar o seu iPhone normalmente e ir economizando a bateria com a tela preto e branco Tipo, é sensacional isso, eu estou usando muito pra minha vida esse truque Outro truque pra quem tem um sistema atualizado que é o iOS 8 E acho que todo mundo já sabe, é um truque simples Dá pra você agora editar o seu texto dentro do bloco de notas Dá pra você deixar ele negrito, itálico Você clica na palavra, vai aparecer a opção de você copiar, de você substituir Mas também vai aparecer a opção de você modificar a palavra, de deixar ele negrito, itálico, sublinhado E aí você pode fazer a festa e fazer um bloco de notas super descolado Outro truque que muita gente usa e muita gente gosta É deixar o flash ativado pra quando você receber alguma notificação Ou seja, alguma mensagem, alguma ligação E pra você ligar o seu flash no iPhone é bem fácil Você vai em ajustes, geral, acessibilidade E aí você clica no botãozinho pra ativar o flash quando você receber qualquer tipo de notificação Mais um truque pra você economizar bateria que não é necessariamente do iPhone Mas quando você deixa o seu iPhone no modo avião, você economiza muito mais bateria E deixar no modo avião também ajuda o seu celular a carregar mais rápido Então sempre que você tá com pressa e precisa da bateria do seu celular E precisa que ele carregue mais rápido Coloca no modo avião e pluga ele na tomada que ele vai carregar tipo o dobro mais rápido Outra dica que é sensacional, que eu também não sabia Que eu acho que vai salvar a vida de muita gente É quando você tá fazendo uma conta na calculadora O iPhone tem uma opção muito legal Que se você movimenta o seu dedo num número que já tá digitado lá em cima Movimentar pra esquerda Ele vai apagar o último número Então sempre que você errar qualquer número Paga e você não precisa voltar a sua conta talvez do zero Porque às vezes a calculadora dá louca e volta a sua conta do zero Quando você tá ouvindo uma música pelo fone A maioria dos fones tem um botãozinho pra você aumentar, diminuir o som Mas tem um negocinho no meio do fone Tem a possibilidade de você mudar a sua música pra próxima E também mudar a sua música pra anterior dela Com três cliques nesse botãozinho do meio Você vai mudar pra próxima música E com dois cliques você vai mudar pra música anterior Outra dica pra você que tem iPhone há muito tempo Sabe que os cabos da Apple são infelizmente muito fáceis de serem quebrados pelos movimentos que a gente faz Você vai precisar de canetas Ou melhor, da borrachinha da caneta Você vai tirar a borracha da caneta E você vai passar o cabo por dentro dessa borracha E vai plugar quando você for carregar Ou quando você for usar o cabo do seu iPhone E sempre que você for fazer um movimento Essa borracha meio que vai proteger dos movimentos que fazem o seu cabo estourar Outra dica que é super simples Mas que também é muito útil Então sempre que você quiser colocar um ponto na frase Você não precisa sair da opção das letras ali do teclado Você pode dar dois cliques no espaço Que aí o ponto automaticamente vai aparecer Outra opção que é bem legal no iPhone Que eu não sabia também É que você pode inverter as cores do seu iPhone Seu iPhone pode ficar com uma cor preta ao invés de branca Você vai em ajustes, geral Acessibilidade e clica no botãozinho pra ativar e inverter as cores Vai ficar com uma cor bem crazy E você que gosta, é ótima essa dica E outra dica que também é bem simples Mas é muito útil Principalmente pra quem tem o iPhone Plus Tem bastante dificuldade de alcançar as extremidades da tela Que são os cantos da tela Que geralmente a gente usa muito Com uma mão só Você só tem que clicar duas vezes no botão do meio Que aí a tela vai descer É pra você conseguir alcançar as duas extremidades Então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostam de vídeos diferentes assim Que eu fuja um pouco do tema de beleza De dicas Me conta aqui embaixo Me dê muito joinha Pra eu trazer mais vídeos do tipo Então se você é novo por aqui Aproveita já pra se inscrever aqui no canal E também compartilha muito com os amigos esse vídeo Se o seu amigo tem iPhone Se o seu amigo tá afim de comprar um iPhone Compartilha esse vídeo com ele Que vai me ajudar pra caramba E me siga em todas as redes sociais Eu tenho Snapchat, Facebook, Instagram E agora Twitter Sério, no Twitter eu tô conversando muito com vocês Então não esquece de me seguir Me segue lá no Twitter E eu te vejo no próximo vídeo Um super beijo E tchau E tchau